E aí, aqui é o seu amigo Bombeiro Games, mano. Se você puder ir, dá uma moral aí, vem aqui, ó, no canal aqui, ó. Acesse o sininho de notificações, deixa o seu like aí. Você que gosta de jogar Free Fire, você que não gosta, né? Eu tô jogando aqui com uma conta bootzinha, que eu fiz essa semana. Caraca, que capa bonita, capa. Capa bonita, parceiro. É o Bombeiro Games Oficial, o jogador de Free Fire, mano. Se você gostou, deixa o seu likezinho. Eita, preula, sua. Vamos que vamos, mano. Eita, preula, sua. Obrigado, é isso aí que tá aí no meu canal aí, do Bombeiro Games Oficial, né? Aqui é um canal divertido pra brincar e faço live. Live de Free Fire. Se você quiser também jogar na live com a gente, será bem-vindo, beleza? Vem junto, hein? É nóis, seu amigo Bombeiro Games Oficial. Tem cara aqui, ó. Tem cara aqui, mano. Tomei, 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 mano. Olha o cara vindo do bocão, vai vir do bocão. Vai vir do bocão, vai tomar. Tomou. Vem do bocão. Tomei, 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 tomei. Finalizei. Tá bom, deixa o game social, mano. Dá mole? Valeu que eu tô jogando com o bootzinho, hein? Não tem caminho, não tem aloque. Se você gostou aí, ó, deixa o seu like. Valeu!